Será que tem uma idade ideal para fazer curso de oratória? Uma criança, um adolescente pode fazer? Mas antes de responder, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho que a gente tem um monte de vídeos ótimos. Muitos adolescentes se interessam por desenvolver essa habilidade, já que é muito exigida no mercado de trabalho. Ou mesmo alguns pais interessados em desenvolver a comunicação dos seus filhos procuram o Clube da Fala e perguntam Meu filho pode fazer o curso? Ele tem 14 anos, ele tem 13, minha filha tem 15, 16. Ah, eu tenho uma filha de 9, 8 anos. Será que ela já pode fazer oratória? Pode, pode fazer oratória. Oratória, ela é a habilidade de se expressar bem em público. O que deve ser observado é se o curso oferece um treinamento para aquela idade, específico para aquela idade. No Clube da Fala, por exemplo, nós permitimos que adolescentes, a partir de 14, 15 anos, já façam um curso de oratória, porque é necessário uma certa maturidade. Primeiro, que é um tipo de curso que é procurado mais por adulto, ou por jovens com 18, 19 anos, para cima. Por isso, há que se ter uma certa maturidade para debater temas, gente. Debate temas de diversas origens, tem muita cultura geral, tem a questão da exposição, deles não se sentirem muito intimidados e fazerem parte do grupo. Por isso, nós sempre fazemos uma avaliação inicial, para identificar aspectos positivos, pontos a serem aperfeiçoados, e até observar se aquele aluno está apto realmente para fazer o curso de oratória. Isso, às vezes, independe de idade. A gente já observou que alunos de 20, 25 anos, tinham que começar a fazer treinamento individual antes de entrar no curso de oratória. Então, depende muito. Cada caso é um caso. Isso me faz lembrar a história do Daniel, com a irmã que procurou o curso. Os dois tinham 14 anos, irmãos gêmeos. E a mãe falou assim, Laila, eles são tímidos, introvertidos, e na escola eles não conseguem se socializar, então eu gostaria que eles fizessem o curso. Conversei com os dois, e vi que eles tinham a maturidade necessária para permanecerem no curso. Mas, claro, que a gente evitava debater alguns temas, que eles não dominavam, sempre colocava eles no começo, os adultos estimulavam, eles se sentiam super acolhidos. E eles foram se desenvolvendo, fizeram o curso durante seis meses. Seis meses. E foi engraçada essa transição. O Daniel, por exemplo, que passou de um adolescente super tímido, introvertido, que não olhava nos olhos das pessoas, ficava com o ombro sem caído, não conseguia estender uma conversa. E ele se descobriu um ser super comunicativo e começou a mudar a vida, na vida acadêmica, começou a falar com todo mundo. E a mãe dele até relatou, Tá engraçado o Daniel, porque ele chega na escola, conversa com todo mundo, aperta a mão, parece até que é um político, que é super popular, conhecido. Então é um caso de sucesso que deu certo. Como eu disse, depende muito de cada aluno. É claro que no Brasil é muito difícil encontrar cursos de oratória específicos para crianças. O que é muito comum são cursos de teatro infantil, para que a criança desenvolva a sua performance, suas expressões corporais se desinibam, não um curso de oratória específico. Agora que você já sabe que não há muitas limitações para se fazer o curso de oratória, que a partir da adolescência é possível, aproveita para indicar o Clube da Fala para os seus amigos, parentes, ou para você mesmo que quer desenvolver a sua comunicação. O link está aqui na descrição, entre em contato com a nossa equipe. E até a próxima!